Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje vamos falar sobre a Rosa do Povo de Carlos e o Mano de Andrade Lembrando como sempre, não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos Que é muito, muito importante Bora para o vídeo Bem galera, eu quero fazer o meu agradecimento Antes de começar o vídeo, a vocês inscritos do canal Agradecer a todos que elogiaram Criticaram também, que é muito, muito importante Para mim, eu preciso analisar Esse passo a passo A vocês que querem entrar no grupo Vão lá no meu Instagram, Rafael Marcal Fernandes Me seguem lá E entrem no direct comigo, que eu vou no grupo Para você poder estudar comigo lá Eu coloco simulados Provas, dicas, etc Também quero agradecer Todos vocês que compartilharam Os vídeos Enfim galera, antes de eu começar o vídeo direto Eu fiz um resumo Eu vou ler o resumo primeiro Depois eu vou resumir tudo isso E vou falar para vocês Eu fiz um texto longo aqui Eu vou ler ele primeiro Depois eu explico para vocês Para não ficar aquela coisa monogâmica Para não ficar pausando o vídeo toda hora Ficou meio longo Mas vai ajudar muito você Que está se preparando para o vestibular da UFO 2020 Essa é uma das obras literárias Que vai cair na UFO Pelo menos duas, três questões Você pode ter certeza Estudante do vestibular da UFO 2020 Vai cair Rosa do Povo na UFO Então fique atento aí A tudo que eu vou falar aí Beleza? Lembrando como sempre também Que eu vou deixar o livro na descrição Para você poder ler com calma Então bora lá para o vídeo A Rosa do Povo É um livro de poesias brasileiro Escrito pelo modernista Carlos Drummond de Andrade Entre 1943 e 1945 É a mais extensa obra do autor Sendo composta por 55 poemas Também sendo a primeira obra madura E a de maior expressão do lirismo social e modernista Temáticas Poesia social, povo Carrego comigo e movimento da espada Culpa de responsabilidade moral, o medo O registro da ordem política injusta A flor e a náusea, nosso tempo, aporo Noite na repartição Mudança de perspectiva Carta a Stalingrado Visão 1944 Telegrama de Moscou Celebração de uma nova ordem Reflexão existencial Eu e o mundo Anoitecer Solidão, angústia e incomunicabilidade Desfile, fluir do tempo Passagem do ano Balanços da existência Morte no avião Reflexão sobre a morte Metalinguística Poesia sobre a própria poesia Consideração do poema Procura da poesia Poesia e poesia antagônica O passado Como um presente Projeção do passado O amor O mito Caso do vestido O cotidiano A morte do leiteiro Caso do vestido Celebração dos amigos Mário de Andrade Desce ao inferno Canto do homem do povo Charles Chaplin Paródia Nova canção do exílio Características Embora seu próprio título tenha uma simbologia revolucionária e seja composto de vários poemas sociais apresenta grande variedade temática e técnica Os poemas são constituídos de metáforas Com frequência também aparecem elipses e figuras imagens surrealistas São poemas refinados, complexos e acessíveis somente a leitores com significativa informação poética A obra apresenta na poesia uma tensão entre a participação política adesão às utopias de esquerda e a visão cética, desencantada Não devemos entender essa duplicidade como contraditória Toda obra do autor é marcada por uma visão caleidoscópica polissêmica A realidade possui várias faces e são vistas de várias perspectivas O que nunca gera uma opinião e o fluxo desordenado da vida não permite certezas Bem galera, como eu falei primeiro eu ia ler isso aqui Bem, eu li Agora vamos fazer um resumão disso daqui Bem galera, vamos lembrar que Primeiro, o Carlos Dumont de Andrade é um modernista Ele faz parte da segunda geração modernista brasileira Ele, ali como pode ver sua obra é mais madura o lirismo social ou seja, ele vai falar do próprio eu como foi evidenciado em alguns poemas aqui Esses poemas aqui galera é o que cai na prova A flor é a nausa, o elefante entre outros Esses poemas são embasados numa perspectiva de esperança Que esperança é essa Rafa? É uma esperança de uma vida melhor Por quê? Vamos pensar no período histórico Esse período de 1944 Aqui ó, a carta Stalingrado Visão Ele faz parte da segunda guerra mundial Isso no contexto internacional E também está tendo a revolução russa também né Não é à toa que está aqui o telegrama de Moscou Aqui no Brasil Está acontecendo a ditadura varguista O famoso Estado Novo Que vai de 1937 até 1945 Então é uma nova perspectiva de esperança Uma nova forma Ele trata também do eu existencial Como é mostrado aqui nessa parte Lembrando também que o existencialismo Ele faz parte da corrente sartreana Ou seja, Jean Paul Sartre Já tratava essas temáticas existenciais Lembrando também galera Que é muito, muito importante Essas obras também Elas dialogam com outras matérias Por exemplo, filosofia Que eu estou trazendo agora para vocês Porque o existencialismo Ele vai tratar do eu Ele quer saber como é que O ser humano está vivendo nessa época Não é à toa que o sentimento do povo É sobre o que? Solidão, angústia, incomunicabilidade Ou seja, não tem uma comunicação certa Uma comunicação de forma ampla De tal modo que possa possibilitar Uma maior reflexão De como a pessoa está se sentindo Entendeu? Morte no avião também né Sobre aquele período A metalinguística galera Vocês fiquem atentos galera Estudem muito figuras de linguagem Estudem também todas as funções de linguagem Porque teve um poema ali também Que falou que trata muito da metáfora Então fiquem atentos a esses detalhes Porque isso é muito importante E teve uma parte que falou Que também tem uma dualidade linguística Que o poema Ele trata disso mesmo né Que somente leitores com significativa informação poética Ah Rafael Eu tenho que ser o gênio da lâmpada Eu tenho que me tornar um Sei lá Um Leandro Karnal da vida Um Mário Sérgio Cortella Ou um Luiz de Camões Para interpretar todos os poemas Gente não né Vocês tem que Igual eu falei Ler a obra Que eu vou colocar na descrição Só para vocês Vocês tem que assistir mais vídeos Treinar mais exercícios Certinho Olhar as provas anteriores da UF também Ver como é que cai literatura Então tem que tomar muito cuidado galera Com essas questões Beleza Então fiquem atentos a isso tudo hein Leia muito poemas né Por isso que vocês tem que ler a obra dele especificamente Trata de vários poemas sociais Ou seja Como eu falei Ele vai tratar da vida cotidiana De como é que As coisas estão acontecendo Naquele mundo No dia a dia Igual eu falei No Brasil Lá no exterior também Outra coisa interessante galera Que cai Esse aqui Que eu destaco para vocês As imagens surrealistas Que podem dialogar também Com aquelas vanguardas europeias O surrealismo O cubismo Etc Que também estava em alta Na Europa Naquela época lá E foi trazido aqui para o Brasil também Isso influenciou muito Os nossos artistas né Tarsila Damaral Cecília Meirelles Mário de Andrade E etc Certinho Então galera Essa parte aqui também eu gosto muito A realidade possui várias faces E são vistas De várias perspectivas O que nunca gera uma opinião E o fluxo desordenado da vida Não permite Certeza Lembrando também galera Que a informação naquela época Não era tão Divulgada né Igual é hoje Instantaneamente né Era mais no sentido de jornal O rádio O setor de telecomunicação Ainda estava se desenvolvendo Entendeu Então As pessoas não tinham tanta informação O analfabetismo também Era muito alto Certinho Outra coisa interessante aqui galera Essa aqui ó Toda obra do autor É marcada por uma visão Caleidoscópica Polissêmica O que é isso Rafael Quer dizer que a obra Ela possui vários sentidos Certo Então vocês tem que tomar muito cuidado Também na hora De ler Pra não interpretar Errado Qualquer dúvida Que vocês tiverem Vão aí nos comentários Beleza Deixem aí pra mim Isso vai ser muito importante Eu vou responder todos vocês Se vocês quiserem ir lá no privado Também no meu Instagram Podem ir lá também Beleza Me procurem lá Rafael Marcal Fernandes Isso é muito Muito importante Tanto pra mim Quanto pra você estudante Que tá se preparando Que já tá garantindo A sua vaga No vestibular da UF Então quer dizer Rafael eu já passei Não Tô garantindo Quer dizer Que se você tá assistindo Esse canal Se você tá participando Se você tá lendo Você pode ter certeza Que a chance de você Passar no vestibular da UF É grande E eu já tô colocando Aqui os conteúdos Pra vocês também Certinho Que vai facilitar muito Os estudos de vocês Beleza galera Então o vídeo ficou Meio longo Como eu falei pra vocês Já são nove minutos Mas eu coloquei Muito conteúdo Aqui pra vocês Bem eu vou Passar aqui rapidão Pra você que queira Copiar Isso daqui Beleza Aí ó Tá aí ó Se vocês quiserem copiar Também fiquem à vontade Tá Eu vou passando aqui Devagarzinho Né galera Leiam com calma Dão analisada Leiam as obras Tirem as dúvidas Treinem os exercícios Beleza Se você faz cursinho Ótimo Se você não faz Vem aqui pro canal Beleza Tire todas as suas dúvidas Isso é muito importante Pra mim Pra você também Certinho Não deixem de participar Do canal Copio aí galera Isso aqui Vai ajudar muito Isso pra vocês Certinho galera Então qualquer coisa galera Vão na descrição Participem aí Beleza Ou me chamem lá no direct Que vai ser muito importante Então galerinha O vídeo foi meio longo Mas eu queria trazer mais Essa informação pra vocês Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês estão gostando Portanto curtam Compartilhem Não se inscreverem no canal Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau tchau Fui Fui Tchau 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 tchau